MÚSICA 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 E depois o trabalho do meio da mão foi para você, para aqui, ao arranjo, não há fora de jogo, Riveri vai escapar-se, encher um gol, agora conseguiu escapar-se, calcanhar de roda, ficou sozinho Toni Kroos e depois a saída de Zeele, picou da bola por cima, com a medida certa. Toni Kroos a marcar, 1-0 para o Bayern Minuto 3. Atenção Gomes pode aqui empolhar, estamos a falar de gols e Gomes marca. Gol 23 na temporada para Mário Gomes. Fantástico. Entrou ao instante Mário Gomes. Entrou ao minuto 61 e precisou de 6 minutos e meio para atirar uma bola aposta e marcar o gol. É realmente hoje em dia um goleador, formidado. Mário Gomes recebe o passo de Toni Kroos, trabalha bem sobre o pander, passa do pé direito para o pé esquerdo e depois num remate perfeito, em raquete, para o posto mais distante de Manuel Ziller, que estava ali, claro, a tentar reduzir o banho ao primeiro posto. Grande trabalho, pé direito aqui a funcionar, passo para o pé esquerdo, para o remate perfeito, colocadíssimo. Já passou a ser um goleador, cruzamento para o segundo posto, atenção, viúvo de cabeça, Kroos não pode marcar e marca. Belo gole. Belo gole de Didier Iaconé, o terceiro da temporada do Costa Marfinense. Reduz o Anova e entra na discussão da partida, claramente. O árbitro dá um recolhimento a Bairdinho, porque o Didier Iaconé queria levar a bola rapidamente para o make-up. Aqui a jogada é excelente para o parque esquerdo do outro, depois tem sorte no ressalt, cruzamento é muito bom, e o fegalha de cabeça, e aqui é difícil para o Noé, que não faz a mínima ideia por onde vai sair a bola, do pé de Iaconé, que está de costas, porque o pé não é bem difícil.